e salve galera então sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo dessa vez aqui vou estar trazendo dois pequenos glitz para vocês beleza o primeiro é de como você está pegando aquele capacete do daquele traje lado e o segundo é tá deixando o seu pé invisível tá pra você tá deixando o pé invisível você tem que já ter pegado esse traje que eu tô beleza só que eu vou tá deixando o link do canal aí do meu comando aí que é um parceiro aí também tá deixando na descrição do vídeo aí pra vocês saberem como tá pegando esse traje dele pra tá fazendo esse glitch beleza é eu descobri esse glitch daqui eu peguei esse glitch daqui da roupa aqui no canal dele mas esse daí de pegar o capacete e deixar o pé invisível eu descobri testando beleza primeiramente você sabe fazer você vai lá abra seu touch aí estilos acessórios vai em capacete uma vez uma vez para o lado uma vez para o outro sim daí passa se não pronunciar sim porque eu passei duas vezes para o outro lado se não pronunciar se testa de novo tá passando bem devagarinho ele não sonha tá aí pronto já foi beleza só tem que trocar de capacete você pode chegar lá tira o capacete quando vai para nenhum você vai lá e colocou outro capacete para o mesmo lado que você tem que colocar para o nenhum daí faz só você passando pro lado que você colocou a primeira vez beleza eu não sei se funciona invertendo isso daí tá eu vou tentar aqui rapidinho vou colocar no trás aqui beleza só tem que trocar de novo e só os capacete agora eu posso esse lado uma vez voltei uma vez vou passar de novo é funciona assim também beleza vou fazer o seguinte ó vou fazer do jeito que eu quero capacete capacete vão lá capacete vão lá uma vez para cá uma vez para cá e outra para cá é isso daí você vai passando aqui ó pode correndo aqui lembrando que eu já fiz bagajinho tá estou fazendo aqui só para explicar a vocês beleza eu já aí eu já tenho esse traje aí o que você vai fazer eu também tenho a mangueira nele tá a mangueira também eu vi no canal do dono do meu piloto mas o que a gente vai fazer aqui eu vou botar nesse traje daqui tá que vocês verem como é que vai ficar o que que vai acontecer quando você for colocar a mangueira no traje salvar ele ele a mangueira vai sair tá porque o vídeo que ele pega a mangueira é um pouco mais longo entendeu daí eu já faço aqui o o o glitch da mangueira aqui mas também vou estar deixando na descrição o vídeo tá então primeiramente você vai ter que fazer o que vai ter uma loja uma loja aqui ó eu já vou descer porque a gente vai ter que ir lá no no clube de strip tease lá para fazer esse glitch bora lá rapidinho aqui vou dar aquela aceleradinha aqui maroto aqui no vídeo e é isso aí a eu a 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 Tchau, tchau. Então, pessoal, beleza. E agora, o que a gente vai fazer? Eu tô com esse traje daqui, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vim aqui e vou fazer ele de novo, tá? Pra mostrar a sua gira de como é que faz. A gente vai aqui, ó, procura o seguinte traje. Deixa eu ver aqui... Aqui o uniforme de piloto. Como o capacete é preto, nem adianta você querer pegar essa coisa daqui, beleza? A mangueira de outra cor. Não sei como pegar a mangueira de outra... É... O capacete de outra cor, entendeu? Não sei ainda. Eu só sei como pegar esse preto. Eu vou testar... Fazer isso daí com outros trajes que eu já tenho aqui pronto. Aí, pá. A gente coloca o traje. Lembrando, esse traje daí que eu mandei vocês fazerem, que é pra pegar o capacete, vocês já deixam ele salvo, beleza? Sabe o que você vai fazer? Ó, eu já tenho a mangueira, mas também vai bugar do mesmo jeito. Vai aparecer por vocês. Como eu já tenho um salvo, eu vou abrir meu menu e vou fazer o seguinte, beleza? Entrou aqui dentro. Só pra confirmar, você vem aqui, ó. Pessoa aqui no canto. Pode colocar o lugar, tem que passar pela porta. Estilos. Você vai... Traje o que você quer. Que no caso é esse. Beleza, ó. Vocês viram que tá com a mangueira. Bom, aquele traje lá que eu coloquei, é um traje... Eu coloquei um traje errado, mas... Mesmo assim, bubo nesse daqui. Aí, a gente vai na loja. Voltar na loja. Voltou pra loja. Aqui, ó. Traje salvos. Só salva ele. Seguinte. Vou mudar de traje. Esse traje daqui, também tem a mangueira. Traje daqui e o braço invisível ali, eu fiz no... Fiz vendo no canal da dona do... Meu comando. E o pé foi eu que fiz ali. Mas com a calça que eu também vi o vídeo lá. Ó. Aí, você dá dois cliques. Se a mangueira sumiu... Dá mais um cliquezinho. Entendeu? Dois cliques, como eu falo, porque no primeiro clique, só muda de traje. No segundo, vai aparecer a mangueira. Ou se você reentrar na sessão, vai aparecer na palma assim, geralmente também aparece. Mas você também pode estar fazendo isso. E agora é o... É o do pé invisível. Tá? Do pé invisível. Eu acho que com o chinelo fica mais invisível ainda, tá? Porque não aparece essa partezinha ali de trás ali que tá aparecendo. Então vocês vão fazer o seguinte. Agora é pra vocês verem um vídeo de como pegar esse traje daqui, beleza? Isso daqui é do modo que eu se pareci de um dos amigos. Criar uma lista lá de jogos aí no GTA. Beleza. Você vai vir aqui na loja. Sapatos. Olha ali que já tá emissíveis. Ó. Ó. O cenho fica assim. Por um chinelo aqui, ó. Ali, ó. O chinelo parece que tá mais invisível. Isso daqui, chinelo roxo aqui, ó. Olha ali. O pé tá invisível. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí, beleza? E... Eu não sei se eu posso. É... Se pode... Como não? Se pode fazer junto com coisa, beleza? Vou tá testando o outro aqui. Se tem como pegar aquele capacete lá. De preferência eu vou tá usando os capacetes que eu já tenho. É... Tem um dos trajes aqui, se eu tiver aqui com o gado já. Esses trajes assim, montado aqui. De jogo aqui que eu tenho. Não sei se vai... Se vai dar pra fazer isso. Mas se eu conseguir... Tento trazer aqui pro canal aqui. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Eu botei minha ação, velho. Ah, tá. E... Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Compartilhe nas redes sociais aí. Adicione os favoritos aí. Tá ajudando aí o canal aí. O canal tá crescendo. Bom, ele é velho, o meu canal. Só que eu tô começando a ficar ativo só agora. E tem um vídeo aí, é chegando... Tá com 800 e poucas views. Eu só quero que ele chegue a 1 milhão, beleza? Mil, né? É mil. Porque ele já tá perto. Ele tá com 853... 35. 835. Tá chegando. E ele é um vídeo de mod menu. Eu sei que saiu o mod menu hoje, se eu não me engano. Mas eu acho que ele também funciona. Só que cuidado com o banimento. Entendeu? Você tem que ter muito cuidado com o banimento. Eu ainda estarei o pano conto. Só que eu vendi meu PS3, beleza? Mas... Enquanto estiver chegando aí... Eu não vou vender o PS4, não. Ele eu não vou vender, não. Quando tiver... Só o ideal maluco aí de inventar o mod PS4 aí. Eu trago pro canal aí. Beleza? E que eu também vou comprar... Seu Sony, isso ó. Eu gosto tudo da Sony. Daí eu compro... Quando eu pô lá, sei lá, quantos anos é o PS5 aí? Eu compro aí. E o novo GTAzinho lá, tem que ter enxerido. Beleza? Então é isso. Valeu.